Um vídeo onde o ex-senador e ex-governador de Rondônia, Ivo Cassol, aparece testando uma possível cura contra a Covid-19 com fumaça e faísca de solda. Virou piada, chacota nas redes sociais e até figuras de memes no WhatsApp. Depois de toda a repercussão, Cassol gravou um novo vídeo e, segundo ele, fez de coração a experiência e que não foi na intenção de fazer chacota com a população. Olá, amigos e amigas. Vocês que acompanharam nos últimos dias, circulou um vídeo meu, eu fazendo um procedimento de solda com um amigo com o coronavírus do lado. Eu fiz de coração. Em nenhum momento eu fiz pra chacota. Eu sei que a nível nacional muitos aí levaram na gozação, mas não veja, a coisa é séria. Eu tenho muitos amigos e muitas amigas morrendo do coronavírus. E ao mesmo tempo nossos hospitais lotavam, as UTIs lotadas. O que não puder fazer pra melhorar, com certeza vai se ver pro próximo. E eu tô fazendo, porque a próxima vítima, de repente, pode ser eu mesmo ou a minha família. Então, portanto, as pessoas que estão chorando hoje, eu quero junto com vocês, mexer com o brilho de vocês, pra buscar uma opção. Mesmo que pareça impossível, mas as coisas impossíveis por Deus não é. E Deus, na mão de Deus, tudo dá certo. É por isso que eu tenho fé.